A décima parte da nossa segunda aula de história de Israel, falar sobre o ministério de Samuel. Bom, o último juiz, ele vai ser um homem de destaque especial e veja como estava a situação de Israel que finaliza esse período. Então, primeiro digo que, número um, Samuel era juiz, profeta e sacerdote em Israel. Ele era, assim, da liderança religiosa, a pessoa mais respeitada em Israel. Tanto que ele vai se tornar sacerdote de Israel, a princípio ele não tendo o direito de ser sacerdote. Ok? Eu vou explicar isso para vocês. Número dois, eu coloquei Samuel como organizador do Pentateuco. Eu coloquei aquele calendário de Jezer, ele foi produzido mais ou menos na época de Samuel e de Davi. Então, por exemplo, esse calendário aqui, ele foi produzido nessa época, ele nos mostra como era a escrita nessa época. Ainda era a mesma escrita dos dias de Moisés. Haviam se passado cerca de 400 anos. Então, está ali o calendário com escritas palio-hebraica. E eu comento, Moisés recebeu de Deus a ordem para escrever a história do povo de Deus. Números 33, versículo 2, diz. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. E depois, Deuteronômio 17, será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverás para si um translado desta lei no livro. Do que está diante dos sacerdotes levíticos. Ou seja, ele está falando quando um rei, Deus já deu lei para quando houvesse rei em Israel. Em Josué 8, versículo 32, diz. Josué manteve a ordem de Deus. Vamos lembrar que Josué também viveu cerca de 400, 300, 400 anos antes de Samuel. Em Josué 8, versículo 32, diz. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Deus, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. Nessa época já era usado papiro, mas nesse momento Israel ainda usava a pedra. Certamente usavam papiro também, mas uma pedra era algo que, vamos dizer, dura milênios. Então, por exemplo, não é impossível que os israelitas, hoje os arqueólicos estão trabalhando intensamente, a arqueologia é uma ciência que nunca tem a palavra final das coisas. Só quando ela encontra, ela pode dizer o que ela encontrou. Ela nunca pode dizer aquilo que ela não encontrou. Ela não deveria falar nada. Eu digo porque eles nunca encontraram nada sobre Abraão, aí sugerem que Abraão não tenha existido. Eles não podem sugerir isso. Mas é interessante que, por exemplo, essa pedra pode ser encontrada, porque algo escrito em pedra dura. Em pergaminho era muito difícil, teria que estar em um local muito protegido. O comentário prossegue. Samuel, como sacerdote juiz, possuía autoridade para proteger os documentos sagrados, que neste período estavam sendo escritos em pedras e papiros. Samuel viveu próximo do ano 1000 a.C. O pergaminho, que aí o pergaminho é diferente, é em peles de animais, dura mais, o pergaminho será desenvolvido próximo do ano 200 a.C., ou seja, 800 anos depois. Então aqui eles não usavam pergaminho, era pedra ou papiro. O comentário prossegue. O texto que chegou às mãos de Samuel era certamente um texto fragmentado. Era o texto de Moisés, principalmente. E alguns escritos, chegou o livro de Ruth, que Ruth acredita se viveu no período dos juízes, então chegou. E outras histórias que alguns sacerdotes teriam escrito dos próprios juízes. Provavelmente isso era feito pelos sacerdotes. Samuel, ele vai ser uma pessoa especial, porque ele, além de ter o sacerdócio, ele vai criar uma escola de ensino, vamos ver, do hebraico, que ainda era usado o palio-hebraico, de ensino de hebraico, e também esses discípulos tinham a função de copiar a lei. Samuel, ele é o criador das casas dos profetas, e alguns até consideram, eu, por exemplo, considero ele o criador do rabinato, dos rabinos, dos estudiosos da Bíblia. Alguns consideram que Estras seria esse criador, né? Mas essa ideia surgiu com Samuel. Bom, agora, esse texto que chegou às mãos de Samuel, ele foi certamente o responsável por organizar esse texto antigo. Observe que eu vou citar agora, por exemplo, Gênesis capítulo 14, versículo 14. Ela chama uma cidade de Dan. Só que em Gênesis 14, Dan, o homem, ainda não tinha nem nascido, pois nos dias de Abraão, Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou Dan. Dan era bisneto de Abraão. Como que pode, nos dias de Abraão, existir uma região, uma cidade chamada Dan? Veja, ouvindo, pois, Abraão, que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em casa, 318, e os perseguiu até Dan. Essa, a primeira vez que nós ouvimos uma cidade, uma região que se chama Dan, é no livro de Juízes, depois da morte de Moisés. Juízes 18, 29, diz, e chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera em Israel, sendo, porém, Dantes, o nome desta cidade, Laís. Então, certamente, Samuel, que viveu depois dos Juízes, ele, quando foi organizar o Pentateuco, ele, em vez de colocar o nome de Laís para a cidade onde Abraão perseguiu os homens que escravizaram Ló, ele atualizou o nome da cidade. Isso é chamado, na literatura, de anacronismo textual. Eu vou contar uma história de 200 anos atrás, e eu digo que aconteceu aqui, na cidade do Rio de Janeiro. Na verdade, não existia a cidade do Rio de Janeiro, existia o estado da Guanabara, não existia essa nomenclatura atual, mas eu digo há 200 anos atrás, na cidade do Rio de Janeiro. Isso é aceitável, é um anacronismo textual. O comentário prossegue. Como poderia Moisés usar a seguinte frase, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel? Se o primeiro rei de Israel, Saul, começou a reinar bem depois da sua morte. Então, esse pode ter sido um texto que Deus inspirou Samuel para ele colocar ali. Em Gênesis 36, 31, diz E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Lá no livro de Gênesis. Além disso, o Pentateuco, por várias vezes, refere-se a Moisés na terceira pessoa do singular, ele, e não na primeira, eu. Por fim, o uso do nome de uma cidade que foi assim chamada, próximo do ano 1200 a.C., mas foi citada nos dias de José e nos dias de Moisés. José viveu 500 anos antes de Ramisés e Moisés viveu cerca de 200 anos antes. Logo, o nome dessa cidade foi usada porque nos dias de Samuel, que viveu 200 anos depois de Ramisés, assim ela era chamada. Então, veja, José viveu 500 anos antes de Ramisés, aproximadamente. E nos dias de José, eu coloquei aí Gênesis, capítulo 47, versículo 11, está escrito E José fez habitar a seu pai e a seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramisés. Mas, é claro que aquela terra não se chamava Ramisés nessa época. Ramisés faltava 500 anos para ele nascer. Então, nós acreditamos que provavelmente foi trabalho de Samuel. Moisés, nesse momento, no texto original, provavelmente ele escreveu essa terra de Ramisés, ela se chamava terra de Gossem. E a cidade que estava ali era chamada de Avares. E depois eles construíram uma cidade em cima de Avares, próximo dos anos 1200, nos dias de Ramisés. Então, isso é um anacronismo textual. E citei também em Êxodo 1, 11, E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas e edificarem a faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramisés. Esse texto aqui de Êxodo é no período do Êxodo, é período de 1500 a.C. Antes do Êxodo, na verdade, 1500 a.C. Então, citar o nome Ramisés aqui, é claro que é um anacronismo textual, porque Ramisés viveu cerca de 200 anos depois do Êxodo. Ok? E comento, Samuel trabalhou na difusão das escrituras e organizando as casas de profetas. Então, Samuel foi uma pessoa importantíssima na história de Israel. Ele era respeitado, vamos dizer, como Moisés foi, como Josué foi respeitado, como Moisés foi respeitado, como José foi respeitado. Na história de Israel, ele se destaca por isso. O item 3 do material didático, eu coloco sobre Samuel, um sacerdote que não era descendente de Arão. Os sacerdotes, ele só poderia ser sacerdote da família de Arão, mas a coisa, pelo visto, estava complicada. Ele, ele, infelizmente, não repreendeu seus filhos e seus filhos cresceram como péssimos sacerdotes. Então, eu coloquei um quadro aí para vocês, onde tem Levi, o homem que gerou a mais importante das tribos de Israel, brincadeira, né? E os filhos que Levi gerou. Levi gerou três filhos, Gerson, Coate e Merari. Esse filho chamado Coate, ele gerou quatro filhos, Isar, Anrão, Hebron, Uziel. esse Anrão é que vai gerar Arão. Os sacerdotes, eles descendem de Arão. Só os descendentes de Arão poderiam ser sacerdotes. Os outros seriam Nevitas. Então, Samuel, ele descende de quem? Ele descende de Isar. Eu coloquei ali uma linha para vocês. Samuel descende de Isar. E aí, veja, a genealogia de Samuel, a genealogia de Samuel. Nesse toque, eu coloco de 1 Cronicas 6, 33 a 38, todos os antecedentes de Samuel. Isar, Corá, Ibiassaf, Assir, Taare, Sofonias, Azaria, Joel, Eucana e Samuel. Então, veja, Samuel, ele não tinha direito a ser sacerdote, mas Deus lhe deu esse direito por causa da fidelidade dele e por que os outros sacerdotes estavam corrompidos. Nós encontramos ele sacrificando. Eu coloquei aí um outro quadro, 1 Samuel 7, 9, que está escrito, Então, tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou o inteiro em holocausto a Yavé e clamou Samuel a Yavé por Israel e Yavé lhe deu ouvidos. Então, mesmo ele não tendo direito a ser sacerdote, Deus lhe deu esse direito. E eu termino com uma pergunta. Por que Samuel exerceu o sacerdócio? Eu coloquei ali, pelo mesmo motivo que Deus recebeu o sacerdócio de Melquisedeque. Hebreus 7, 1 diz, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Altíssimo e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Ensinar que o grande sacerdote da humanidade de Jesus Cristo não seria descendente de Arão. Ensinar que Deus tem autoridade para fazer mudança se o sacerdote não for fiel. Então, esse exemplo ele demonstra a determinação de Deus de, em primeiro lugar, manter o homem fiel no sacerdócio. bom, assim terminamos essa aula eu vou passar o trabalho para vocês no grupo. do